Jesus nasceu, muito provavelmente, em uma noite como esta. O mundo em trevas encontrou a luz. O som da liberdade bradou em um choro de bebê. Frágil, mas poderoso. Pequeno, mas infinito. Simples, mas glorioso. Jesus, o nome sobre todos, agora em nossas bocas, em nossas canções. Cantemos ao Cristo que nasceu, entoemos suas obras, contemos suas maravilhas, proclamemos seu sacrifício, louvemos sua ressurreição. Não pare, noiva, até que ele venha. Perseveremos em anunciar ao mundo que Jesus nasceu, que há esperança e salvação para o pecador. Com alegria cantemos, com devoção escutemos. Com vocês, a cantata da AD Dirceu 2022. Que haja luz entre os homens. Amém.